Justiça, ainda que tardia. A União, a FUNAI e o governo de Minas Gerais foram condenados pela Justiça Federal Mineira por violação de direitos humanos contra o povo indígena Krenak durante a ditadura militar. Naquela época, os Krenak foram expulsos de suas terras e aprisionados em um campo de concentração. Segundo a decisão da Justiça, a União, a FUNAI e o governo de Minas tem prazo de seis meses para fazer uma cerimônia pública com os representantes Krenak. Reconhecendo as graves violações de direitos humanos cometidas contra a etnia. Haverá também um pedido público de desculpas. A Justiça também determinou que a FUNAI e o Estado de Minas Gerais implementem ações para promover o registro e o ensino da língua Krenak como forma a resgatar e preservar a memória e cultura deste povo. A partir de 1969, o governo expulsou os Krenak de suas terras, que ficam na região do Vale do Rio Doce. Os militares mantiveram um reformatório que confinou famílias inteiras. Os indígenas eram proibidos de falar a própria língua e obrigados a trabalhar na lavoura. Em caso de fuga, prêmios eram oferecidos pelas cabeças dos fugitivos. Segundo o Ministério Público de Minas, autor da denúncia, os militares praticavam a tortura e violência sexual contra as mulheres Krenak. E aí E aí E aí Obrigado.